Cortes da live, não teve introdução Alexandre Maria Deixa eu voltar aqui Cinco minutos de Super Xandão discutindo com o cara Vamos dar risco o chat Meu Deus Meu Deus do céu, fazendo live mora a 10 Não tem nem o que fazer nem Esses caras são doentes, não é o que você tá fazendo, seu filho de uma galha Seu bosta, patete, é o satânico Seu parente de Netflix Otário Cala a boca Cala a sua boca Seu otário Eu não vou escutar nada Eu não quero saber o que você tem pra falar, você é pu Seu quem é baixo vai fazer greve do que Você não tem dinheiro e não trabalha Você tá maluco, velho É hora sim Por que você tá aqui agora Você acordou agora nessa porra Você não faz nada, seu merda Não trabalha Só dá trabalho pra sua família, porra Cala a sua boca Pô, Magama A redução é isso? Ouro, pô, do pique, safado Safado eu sei seu bosta Você cala a boca ou seu merda? Tá maluco, porra? Eu abro sim, o canal é meu nessa porra? E daí? Reunião do que, ó, vai? Chega perto, você vai ver se você não passa por cima E todo mundo Porra! Calma, Calabreso O Xando vai se fudendo Vai você, seu otário, burro Patético, quem negativo Malformação genética DNA corrompido Seu néfling Parente de cair Seu merda Meu amigo, é aqui que fica Aqui que é Fim de semana? Fala, fale no cupo que fala, né? Vagabundo Cala sua boca, seu inseto Patético Cala sua boca, porra Você tá maluco, porra? Vai vir falar isso aqui, seu merda Caramba Sai daí, ó Essa voz de marmanjão Punheteira, hein, porra Ô Xandão Tô achando tua live Uma hora e meia Só falou merda, porra Aê, tá falando merda? Você tá falando o quê? Os caras tão falando bosta Eu trazendo conteúdo Estompando as farsas, porra Caramba Por que a culpa é sempre minha? Aê, Xandão Seu filho da puta Que isso? Cala sua boca, seu bosta Tá na frente, caramba Me respeita, seu lixo Que apanhar de costa na mão Aí, ô Otário Traque não Cara de bolacha Apanhar de costa na mão? Como assim? Não entendi Estrangenado Tenta de cadela pastificada Primeiramente, Andão Vai tomar no seu Vai você, seu bosta Primeiramente Cala a boca, você Gê, manda que sou eu Fica quieto nessa porra Então vem que anda Seu lixo Seu bosta Eu sou físta É você, rapaz Ai O cara começa a mandar Me tomar no furinho Que depois fala Ai Eu quero Eu sou físta cabalista Só fala isso Eu vou calar essa pova Dessa tua boca Ô, cala a boca Você, seu merda Quem que te deu voz aqui? Ué Ué Quem que te deu voz aqui? Quem será, né Super Xandão? Quem que deu voz pra ele, né? Será que não foi um tal De Super Xandão Que ativou o link Pra todo mundo mandar Live Pix Pra falar o que quiser? Quem será que deu voz pra ele, né? Eu não aprendi nada Problema seu Sua mãe tá com desgosto Você tá trabalhando Pensando no fracasso Do casamento dela Caramba Cala a boca Nossa Vou mudar a categoria da live Cala a boca Olha o jeito que você fala comigo Seu bosta Me respeita Eu tenho idade pra ser seu pai Seu lixo Você é um molequinho Pinheteiro patérico Ó, porra Pra tu não ser estampado Caramba Pô, uma pergunta Quantos anos o Xandão tem? Seu patético Calado nessa porra Ô, Xandão Seu urubu Urubu, cacete, irmão Cala sua boca Você para de falar mentira Eu dou atenção Eu estompo nessa porra Você tem que começar a me escutar Mudar de vida Acordar pra realidade Seu bosta Ô, Maga Calma, gente Vocês podem ver Todo mundo nesse país Que ganha muito dinheiro Por e-mails que são duvidosos E questionáveis Eles são aplaudidos O que você sabe, ô São bosta Cala a boca Eu sei mais do que você nunca vai saber Na sua vida, cara Pô, eu não tô pegando nada Você tá mandando essa porra Por que você quer, seu bosta É porque o que eu tô falando Tá se machucando Eu não posso afirmar exatamente o que aconteceu Mas eu acredito que Ele falava coisas que sim Para de gritar, seu ignorante Cala a boca, porra Vem quem catar Vou chamar o Celso Russomano Seu bosta Ô, cala a boca, Celso Você tá maluco? Tá escrito o quê? Não interessa Na Constituição Tá escrito também Um monte de coisa E nada que tá escrito Não funciona na realidade Porque não tem lei Além quem faz Sou eu, sou o Estado Ô, Xandão Pode parar com essa babaquice De ficar gritando na live, viu? Eu grito onde eu quero Você não paga nada Você tá rondo Você não tá nem trabalhando, rapaz Você pede dinheiro Pra sua mãe Pra sair cá Pro Chico Vai passar perto de você Da população todo dia Como que você luta contra isso? Ô, Xandão Vai tomar no cu Vai você Vai você Ah, vai Que? Cala a boca Tá maluco Meu Deus Então tá, né? Ai, ai É um mais retardado Que o outro Meu Deus Não sei quem é mais retardado Se é o Xandão Ou se é o Xat Ou os dois Eu acho que os dois, né? Enfim O chato do agente é muito YAG Eles amam o Alexandre demais Gente boa e cheia de paz Gostam de paz, só que demais Nas conversas fiz sempre risada Mandam donates de zoeira Nada sério, só piada Alegria na brincadeira Vão Vão zoando com o Alexandre Passa o cara na mão Descocada Terceiro Descocada Sai